Zil vs Petro Começa com a contagem regressiva, mas agora eu faço a contagem da tua vida Contagem agressiva, que eu coloco a cada número, mas um eu ouço que eu desloco Quero ver qual é seu pensamento, fazendo um argumento, elevando o sentimento O que tu tem por dentro, eu quero ver se tu vai demonstrar Por isso que eu ataco seu pavento apanhar Meu pensamento com certeza nunca foge do comum Você traz recarrogia, frase de efeito sem sentido algum Mas na sua vida eu nem queria apontar, quiser falar fala e não chegue em nenhum lugar Não questão de uma constância, muito menos construção Não é questão de pegar nossa mente o que tem com seu coração E chegar aqui na batalha e falar Mas não, ele escolhe chegar aí É, 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 é qualquer coisa que você acha Ó um momento, antigamente vinte do museu que colava tinha talento, não ficava Tô fazendo essas gracinha, sei que é batalhão que é ficar de picuinha Eu fico de gracinha, você sabe tá sem sorte Porque arte e comédia é por acaso também arte Então presta atenção, você sabe tá no efeito Eu passo minha mensagem independente do conceito Mas aqui é batalha, não arte e comédia Eu fico rico porque você tá confundindo Rima com pão e zico Aí, você sabe, o bagulho é que é jogo Eu vou comer o pão e o cico, eu faço pegar fogo Mas aqui você se fudeu, pois você perde esse espaço É pensar em estilo livre, o meu script é o que faço Então presta atenção, aqui é derrateiro Cala sua boca, parceiro, eu mudo esse roteiro O meu script é o que faço, olha só o que me tá na arte Que é script, sai da batalha e vai pro telemark Aí, você sabe, olha só o meu passo Mas agora a tua rima vaza e é sem graça Só que eu faço no freestyle, você perde na sinergia Sinceramente, se ouvir, você tá pagando com verborragia Presta atenção, entrega conteúdo Te quebro nessa base, meu flow é mais imundo E aí, rapaziada, muito barulho pra batalha? Merece mais, tem mais gente aqui Que é isso, rapaziada? Deixa eu morrer não Barulho pra batalha Pelo certo, aí Começando por quem terminou A minha esquerda, a Pzinho, barulho e mão pra cima Prey Você исп Stro Fernando eettu Mike Aí, a Pzinho voltam Tudo ganhou, a Pzinho? Se ele ganhou no ataque, você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer? Vamos morrer ou vai matar? Pega só de ataque, defesa, perde na batia Você vem na taquete, ganha estratégia igual vietnamita Aí, você tá suave, não suspeita o back Naquele gol posto branco, mas salva o Iraque Então prestar quem soube é questão de geopolítica Te quebro nessa base, tem regra mais única Tipo, espinho de limão que dá em áudio Te queivo nessa base, com certeza sem alávio Vietnã evita, olha só, parceira, essa é a parada Eu não quero guerrear por uma terra sagrada Mas aí, cê sabe, olha só, aqui não dá falha De sagrada, já tem a minha batalha Mas aí, cê sabe, qual é meu contestamento É porque eu faço rima, então, questão de momento Por isso que eu chego na batida Para com a rima repetida e a corda pazuda Não é repetida, presta atenção, cê já tá flip-off Toda batalha é sagrada, tudo ombro do hip-hop Então presta atenção, aí cê tá fudido Eu não pedi devastação, hoje eu sou uma plantação Mas o hip-hop é minha religião, esse aqui é meu manto Tem os caras que confundem e acham que na batalha é santo Aí, cê sabe, olha só quem diria Eu gosto da santa, mas aquilo rima, ave maria É oriente, meu parceiro, te explico nessa parada Cês cobrem o nosso problema, porque eu não te vejo bem, coitada Vai tá suave, te explico na leguada Cê fica atacando o que não tá na roda, não tá nas letras sagradas Aqui, mano, é de profeta, cala a boca até no chassi, mano Eu tenho barba pela barba de MC E aí, cê sabe, isso é o que eu faço, flow Igual a narração, mano, a rima é que eu faço, vou Meu camarada, no beat set, treguei Sentei barba, é supersonico, ultrapassei o Mac3 Então presta atenção, de quebra desse look Quebrando frutinho, fiz pó no cu do Macbook Macbook, cala a boca, mano, aqui tu se confundiu Aí não é Mac3, isso aí é Minoxidil E não, só quer, deixa a barba crescer Mas a tua mente tá mais tareca que você Aí rapaziada, muito barulho pra batalha Pelo certo, hein Começando por quem terminou A minha direita, free, barulho e mão pra cima Apesir Salva de palma quando